Música Hoje tu terás vitória Deus mandou te entregar O anjo te entrega agora Sorrida e pague de chorar Só Deus sabe As tuas lágrimas O mundo chora O rei da cruz Só Deus sabe Os teus problemas Ele resolve Ele é Jesus Aleluia Aleluia Não fique desesperado Aleluia 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 Aleluia